Não, não associo uma coisa à outra. Acho que bom jornalismo não depende, enfim, do suporte. Acho que se pode fazer bom jornalismo e faz-se muito bom jornalismo em televisão, não é? E, de facto, há peças jornalísticas, reportagens em televisão que são fantásticas, não é? Que são verdadeiros documentos históricos, não é? E, portanto, não acho que o bom ou o mau jornalismo dependa do suporte em que ele é feito. Agora, o que eu acho é que, como eu disse, quer dizer, eu acho que haverá espaço no futuro para algumas publicações em suporte de papel muito específicas, muito especializadas, e isso julgo que continuará a existir, e até muito a questão da fotografia e impressão em papel, eu acho que continuará a ter um público, continuará a ter pessoas que querem, de facto, fazer essa... que terem que ter essa experiência sensorial, portanto, estética, eu acho que, de facto, haverá, continuar a haver. Agora, serão nichos, serão nichos, porque acho que o grande, o mainstream será digital, já, de facto, estamos a assistir claramente a essa transição, digital e audiovisual, quer dizer, e cada vez mais também um mix das duas coisas. E acho que, de facto, o papel a prazo, enquanto instrumento de comunicação e de informação, sinceramente, acho que está condenado. Agora, é preciso perceber alguma coisa, quer dizer, a impressão, não é? O livro impresso, não é? E depois, mais tarde, o jornal impresso, não é? Mas a impressão foi inventada no século XV, não é? Por um senhor chamado Gutenberg. Portanto, tem cinco séculos. Muito tempo durou a impressão, não é? Durou cinco séculos. Extraordinário. Uma imensa longevidade. E, portanto, é natural que, ao fim de cinco séculos, não é? Se inventem outros veículos, outros meios, outros instrumentos, outras ferramentas. E, portanto, acho que o papel já cumpriu, durante muito tempo, a sua função e foi muito importante. E, de facto, quando surgiu, foi completamente revolucionário. A impressão foi uma revolução e permitiu, de facto, abrir uma nova sociedade de informação, à época, não é? E, portanto, estamos no século XXI. E, portanto, é natural que, de facto, com a emergência do digital, da inteligência artificial, da automação, da robotização, naturalmente que surjam outras formas completamente diferentes de comunicar, de informar e de socializar.